E termina neste sábado o prazo para que os municípios informem ao governo federal a frequência escolar de fevereiro e março dos alunos beneficiados pelo Bolsa Família. São mais de 16 milhões de estudantes com idade entre 6 e 17 anos inscritos no programa. Os alunos de até 15 anos devem assistir no mínimo a 85% das aulas. Já quem tem entre 16 e 17 anos precisa de frequência mínima de 75% para receber o benefício. Para mais informações basta acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Social.